Olá, aqui é o professor Fábio e eu estou aqui para fazer um convite para você que quer entrar no mestrado. Dia 18 do 4, 18 de abril, às 20h30, eu e o professor Ivan Cláudio Guedes estaremos ao vivo em uma live especial para falar passo a passo como você pode ingressar no mestrado. É só você entrar no primeiro comentário aqui ou na descrição desse vídeo, você vai direto para um grupo exclusivo de WhatsApp. Vem com a gente! Esperamos vocês lá. O orientador dificilmente vai deixar você fazer o trabalho que você quer fazer ou aprovar. Você procure um local que se aproxime do que você quer fazer. Por quê? Não é porque é na área de educação física e que o orientador vai fazer o que você teve uma ideia mirabolante para fazer. Não. E aí, grava isso aí. Isso daqui é até uma chamada específica. O orientador dificilmente, não é impossível, vai deixar você fazer o trabalho que você quer fazer. De novo, o orientador dificilmente, para não falar impossível, vai deixar você fazer o trabalho que você quer fazer ou aprovar. É muito mais fácil você fazer o projeto ou o que ele quer fazer, que deve ter vários projetos em aberto. Isso é muito comum. Ou você adaptar a ideia que você teve aos projetos que esse orientador faz. Por exemplo, no aspecto metodológico. Isso é algo mais comum. Imagina que eu tive uma ideia que ela é diferente, mas do ponto de vista metodológico, você está muito alinhado àquele orientador. Se você não fizer isso, talvez você não seja aceito. É bem sério o que eu estou falando. E não é panela, não é... Eu falo a mesma coisa que sempre eu vou falar. A pessoa que vai te orientar, ela está aceitando se relacionar, ela está se aceitando literalmente um namoro por dois anos e esse namoro tem que trazer resultados. Ela vai pegar quem ela não conhece ou quem ela conhece? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ela vai, esse orientador, vai estudar algo que ele domina ou algo que se é estudado de determinada maneira, a metodologia ele domina ou ele vai deixar o domínio do que está sendo estudado para o orientando? No doutorado, talvez. No doutorado existe essa liberdade. Principalmente se você emenda com o mesmo orientador ou mestrado ou doutorado. Agora no mestrado, o orientador está colocando o dele... É feio, né? Mas ele está colocando o dele na reta. Se ele deixou você fazer as duas coisas, ele está assumindo um problema. Por quê? Para ele se manter na pós-graduação, por exemplo, ele precisa de publicação. Ele muitas vezes depende de que parte da publicação gerada por ele seja dos seus orientandos. Se seu trabalho é um trabalho que não vire essa publicação, ele não tem ponto. Ele não tem ponto. Ele pode, se for uma pós-graduação com uma nota alta para a CAPES, ele pode ser discredenciado num tal de quadriênio. A cada quatro anos era triênio, cada três anos agora é quadriênio. Ele pode ser discredenciado. Ele tem que ter uma somatória de pontos relacionado a artigo científico. Então, assim, quando ele escolhe os orientandos pensando no que ele tem que produzir, o que ele é obrigado a produzir. Isso quando a instituição não tem já uma normativa de pontuação interna pensando no futuro em relação à CAPES e tal, que também é bem comum. Por isso que ele não vai aceitar qualquer um. Por isso que se você não tiver o seu discurso, a sua metodologia alinhada com ele, não é só alinhada a linha de pesquisa. A gente fala muito sobre linha de pesquisa, mas nesse caso é a linha de pesquisa e ao que é trabalhado com o orientador. Seja a temática dele e o aprofundamento de temática, seja a metodologia. Vou dar dois exemplos da minha área. Então, eu estou estudando nesse momento. Estou estudando mais ou menos nesse momento, porque nesse momento de pandemia, literalmente, eu estou reescrevendo. Eu estou tendo que mudar meu projeto. E eu faço parte de um grupo de estudo e o meu tutor, porque no pós-doutoramento não é um orientador, é um tutor. Ele tem duas linhas de trabalho. Uma utilizando um óculos de rastreio visual chamado eye tracking. Então, tudo o que você vai estudar esporte e aprendizagem e que tenha relação com esse óculos. Essa é uma temática dele. E a outra temática é, nossa, diferenças individuais. E essas diferenças individuais, muito relacionadas à pessoa introvertida, extrovertida, neuroticismo. Então, é um aspecto mais psicológico das diferenças individuais. Isso em relação à aprendizagem e desempenho, seja esportivo ou não. Perfeito? Então, vamos imaginar. Eu, Fábio, quero estudar judô. E aí, o Cássio, que é meu tutor, fala. Legal, Fábio, você vai estudar judô. Você tem dois trabalhos que você pode fazer de judô. Um, será que faz sentido você usar esse óculos para algo com o judô? Se você tiver algo assim, perfeito. Ou, você tem algum trabalho relacionado a diferenças individuais para o judô? Se for assim, porque o judô pelo judô não interessa para ele. Porque o judô... Até ele pode achar legal, mas não é o foco do estudo dele, não é o que ele publica. Então, vai desviar dos assuntos que ele trata. Então, isso faz muita diferença na hora que você vai escolher. Porque o orientador está lá na instituição, cadastrado. E você vai rodar instituições com 20, com 30 orientadores. Entra no currículo látis de um por um. E aí fica a dica. Então, você viu instituição. Quais os professores que orientam naquela área que você gosta? Sei lá. Se você é da área do esporte, do esporte. Da fisiologia do exercício. Ah, sei lá. Da gestão ambiental. Ou dentro da gestão ambiental que trabalha com resíduos sólidos. Tratamento e análise de resíduos sólidos. Estou falando de engenharia ambiental e gestão ambiental. Legal. Deve ter... Então, se eu for na Poli, talvez tenha 5, 6 professores que trabalhem com alguma coisa relacionada a resíduos sólidos. Dentro desses resíduos sólidos, você vai observar como ele trabalha resíduos sólidos. Reciclagem. Reutilização X ou Y. Tratamento para ZW. E aí você tem que ver como são feitos esses tratamentos, como são feitos essas reciclagens ou essas novas destinações. Sei lá. E aí você vai ver qual deles se enquadra mais no que você faz e por onde você vai se alinhar a isso.